Queridos, dentro dessa dinâmica que nós estamos aprendendo, esse Hanukkah, além de ser um tempo de dedicação, talvez você está chegando a primeira vez aqui. A Hanukkah... Ah, eu não acendi ela. Pessoal que mexe na luz, só perguntando, é possível deixar só essa do meio e apagar as duas? Não tem como, apaga as três. Baixa as três, vamos ver. Deixa ela bem suave. Hã? Pode ser amarelo mesmo. Mas diminui o máximo de luz que puder. Vai ficar aparecendo ali bonitinho. Porque hoje quero falar aqui também. Fechamos. Encerramos a festa. E se a festa encerrou... Foi uma alegria. Com ela completa, sabe o que significa para você? Que o milagre de Deus também se completou na sua vida. Aplauda o Senhor. A Hanukkah acesa todos esses dias. O candelabro acesa todos esses dias. É para mostrar que o nosso Deus permanece fiel com o óleo, com a sua unção. E todas as lâmpadas acesas. Para que haja essa luz que sai do seu interior. Para iluminar o mundo. E queridos, hoje eu vou dar uma palavra aqui. Nós precisamos iluminar o mundo. Nós precisamos, nós estamos entrando num tempo do fim. E as pessoas... Pastor, isso você fala desde que eu nasci. Estão falando que o tempo está acabando. Eu falei no último culto aqui. Ontem, se não me falha a memória. Eu mostrei até a foto. Coisas horrendas estão acontecendo. Se você é um leitor da Bíblia. Se você conhece. Você sabe o que vai ter nesse tempo do fim. Vai levantar um líder mundial. Que é chamado anticristo. Isso é fato. Vai acontecer. Ele já está pronto. Ele está para surgir. E ele vai promover a paz mundial. E ele vai conseguir trazer paz. O que Jesus disse. Quando disserem paz e prosperidade. Virá repentina destruição. Mas vai houver paz e prosperidade. Você vai ver que as mensagens que... Assim como a igreja está falando sobre prosperidade nesse tempo. O mundo também está falando prosperidade. Nunca houve tantos milionários. Nunca houve tantas pessoas ricas como nesse tempo. Não houve na história. Porque está vindo prosperidade sobre o tempo. Em todas as pessoas. A igreja do Senhor está prosperando também. Porque haverá transferência de riquezas. Você tem que estudar a Bíblia. Antes de você surtar com o tempo que você vive. O homem inteligente. O homem de Deus. A pessoa que busca o Senhor. Ele não fica surtando com a tradição do que ele costumou viver. Ei. Deus não é estático. Ele está sempre em movimento. As coisas estão mudando. E Ele muda nesse sentido com as estações. Ele é imutável no seu ser. Mas os tempos mudam. Então você precisa estar consciente do que está acontecendo. Você não pode ser um alienado da situação. Ei pastor. O Senhor vem falando de prosperidade. O Senhor só fala em dinheiro. Não, não fala em dinheiro não querido. Encerrei o discurso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Vai ficar perdido. E vai se vender. Para a prosperidade do ímpio. O crente que não prosperar. Nesse tempo. Vai se vender. Para a prosperidade do ímpio. E sabe quem é o dono da prosperidade do ímpio? O anticristo. O falso profeta. E a besta. E você não vai perceber. E vai entrar no sistema. Vai entrar no sistema. Então vai surgir nesse tempo queridos. Um falso profeta. O que é o falso profeta? É um pastor. É um papa. É um líder religioso. Pastor no sentido aquele que apacenta. Mas tudo do maligno. Ele vai trazer a paz. A unificação da religião. A unificação. Deus é o mesmo. Tudo igual. Nós somos irmãos. Ah, temos que andar juntos. A loucura. Tudo. De unidade. Assim como foi em Babel. Porque Babel vai voltar a ser construída. A cidade já está pronta. Que vai ser a sede do comércio mundial. Ei. Acorda. Para o tempo que você está vivendo. E aí. Enquanto isso vai ser promovido. A besta. A besta é uma imagem. E todo aquele que adorar a imagem da besta. Será marcado. Apocalipse queridos. E aí. O que que fizeram. Essa semana. Na onda. A imagem. Da besta. E todo mundo aplaudiu. Só o crente ligado que não. Tu tem aí. Vini. De ontem. A imagem está pronta querido. E tu vai dizer. Ah pastor. Não viaja. Nada a ver pastor. Então espera. Porque a imagem da besta. Ela vai ser adorada. Ela está sendo introduzida. Devagarinho. E aí. O que que vai acontecer. Vai acontecer um milagre com essa imagem. Eu não posso dizer que é aí. Para esses litros. Essa que o Vini vai mostrar. Está ali Vini. Todo mundo respondeu. Fala. É o Vini que está aqui atrás. Ou quem que está. Então responde que nem gadita rapaz. Porque eu não te ouço aqui. Então ele vai mostrar ali. Só que essa imagem. Ela vai criar vida. E ela vai falar. Essa aí que fizeram agora. Não sei se é essa. No total. Mas ela bate direitinho. Com a descrição bíblica. Corpo de leopardo. Boca de leão. Pata de urso. E está aí. E sabe qual é o símbolo desse negócio aí? É o símbolo da paz. Para 2022 e 2023. Há uma agenda. Até 2030. De que com muitas coisas sejam implantadas. Você pode dizer para a senhora. Ah não viaja. Não tem nada a ver isso aí. É. Então fica achando nada a ver. E aí uma. E a besta que vi. Era semelhante ao leopardo. E os seus pés. Como os de urso. E a sua boca como uma boca de leão. E o dragão deu-lhe seu poder. E o seu trono em grande poderio. Queridos. Aguardo. E vai trazer a paz mundial. E depois uma imagem. Se é essa. Não sei. Mas a imagem da besta. Ela vai falar. E daí vai ter procissão. Porque é um milagre. E o falso profeta vai dizer. Que ela é uma enviada de Deus. E eu não pense que. A gente fica pensando aqueles filmes mais de terror. Assim né. Que as pessoas vão ser marcadas com a marca da besta. Ah meu Deus. Fugindo. Vai ser uma coisa cruel. E aquela matança. Aquela coisa. Não. Vai ser voluntário. Vai ser adoração. Vai ser como uma tatuagem. Eu não vejo a hora. De ter a minha marca. Da besta. Uhul. Ela está falando agora. Os oráculos. E o povo está tudo preparado para isso. E aí o crente. Que é o imbecil. É o bobo. Não sabe nada. Ali é nato. Então espera para ver. Falso profeta. E depois vem o anticristo. O anticristo é o líder mundial. E ele vai ser. Ele vai se assentar no trono. No templo de Jerusalém. Como se fosse o Messias. E vão matar esse cara. E sabe o que vai acontecer? Depois de três dias. Ele vai ressuscitar. Não. Ele não vai ressuscitar. Ele vai ser possesso. Pelo próprio Satanás. E vai levantar. Dos mortos. Aí o que que acontece? Acabou. A nossa fé. Porque. Jesus que ressuscitou. Não. Esse Jesus. Era falso. Esse. É. O Messias verdadeiro. E aí. Vai ser aquele. Deus nos acuda. É tempo de despertar. É tempo de abrir os nossos olhos. Que está mais perto do que nunca. A volta do nosso Senhor. E aquele que não discernir o tempo. Vai ter problema. Vai ter problema. Então quando nós falamos isso. Nós entramos agora dentro do nosso. Da nossa ideia. Eu vou falar hoje sobre os doze. Eu sempre falo sobre doze. A nossa visão. A visão celular. Uma delas dos doze. E as pessoas ficam achando que doze tem a ver comigo. Os doze do pastor. Já teve doze do pastor aqui. Os doze que a gente levanta. A liderança. Os doze. Ei querido. Aprenda que não se trata. De mim. Se trata de Deus. Se trata de uma visão. Que Cristo implantou. Ponto. Eu não estou dizendo que é a única visão certa. Eu estou dizendo que é a forma que nós entendemos igreja. E a forma que caminhamos. Tem várias igrejas por aí. E cada pessoa é livre para seguir onde quiser. Mas nós. Desde dois mil e doze. Seguimos assim. Entendemos igreja assim. E o que que é? Doze. Doze é um decreto divino. Aprenda isso. Na economia de Deus. Doze é a perfeição na ciência e no conhecimento. É ser dodeca. Administrar com sabedoria e inteligência. É completude humana. Do que é perfeito na terra. Do que é completo. Então doze tem esse sentido. A palavra em si. A bíblia não é numerologia. Mas se você não sabia. A língua pelo qual Deus se revelou. O hebraico. Ela é cheia de símbolos. É muito diferente do português. Porque os números são letras. As contagens são tudo por letras. Então há uma forma diferenciada de ensinar. E tudo tem um significado. Então o doze é uma palavra que significa sabedoria e inteligência. Nós continuamos. Ser doze é um decreto do eterno. Do nosso Deus. Podemos ver na bíblia que todo homem que estabeleceu seu território teve doze. Você vai estudar na bíblia e todo mundo que começou. O único que falhou nisso foi Abraão. Por quê? Porque Abraão. Deus disse. Eu vou te dar um filho da promessa. E aí o que eles fizeram? Geraram Ismael. Construíram fora de Cristo. Tem um pai pregado. Isso é um bom tempo. Ele teve relações com a sua escrava. Que a sua própria esposa deu. Porque eles eram estéreos. Ele era impotente. Ela era estéreo. Mas para te ver que isso foi restaurado. E Deus já estava preparando eles. Mas pela ansiedade de querer gerar no seu tempo. As coisas de Deus. Eles geraram fora do propósito. E olha só. O doze ele funciona até fora do propósito. Porque Ismael. Teve doze filhos. E foram doze príncipes. Agora Abraão. Que era o. O homem da promessa. Só teve Isaac. Porque ele retardou o processo. Então Abraão se limitou. Pelas legalidades que abriu. E isso afetou até a quarta geração. Só na quarta geração que Deus conseguiu levantar os doze. Doze como um símbolo. Como um número. Como um. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que não é bem assim. Você é livre para concordar ou não concordar. Mas a Bíblia diz. Ela diz. Inclusive até Paulo teve os doze dele depois. A gente achou que. Muita gente achou que parou nos de Jesus. Não. Paulo teve os dele. E essa ideia de doze foi se reproduzindo. E sabe onde é que ela vai parar? Na nova Jerusalém celestial na eternidade. Doze de altura. Doze fundamentos. Doze portas. Doze, doze, doze. E não tem fim. Porque para Deus. Isso é algo. É um decreto. Está entendendo a palavra? Então é isso que nós precisamos entender. Não se trata de pessoas apenas de uma liderança. Se trata de algo que Deus quer fazer na terra. Aquilo que Ele quer fazer na terra. É doze. Um doze precisa. Para sermos doze. Precisamos fechar as brechas. E cumprir as ordens de Deus. Então para sermos essa pessoa. E não estou falando de ser doze do pastor. Ser uma pessoa com a identidade selada em Deus. Como um doze. Alguém de fundamento. Alguém que pode ser usado. Alguém que tem essa unção. Você precisa ser obediente. Um doze precisa entender que sua família é a célula principal. E guardar e consolidar suas gerações. É tempo. Nós estamos fazendo um curso poderoso. Chamado. Os mistérios das eras passadas. Inclusive nessa quinta-feira. Meu irmão vai estar participando. A aula é dele. Na verdade eu vou estar participando com ele. E nós vamos falar sobre os aliens. E a influência deles na humanidade. Passou aqui isso. O alien passou. Para com isso. Não existe o ZT. Espera para ver. Eles não existem. Seres de outros planetas. Existem demônios. Que aparecem dessa forma. É seríssimo isso. E vocês vão ver. O que a gente vai estudar. A gama de gente que crê nisso. E que espera isso. E que se movimenta isso. Inclusive. Está para vir uma abdução. Em geral. No plano deles. E muitas pessoas serão abduzidas. Sabe para que? Para explicar. Quando o povo crente foi arrebatado. Sumiu. Não. Foi abdução. O diabo sempre trabalha no paralelo. Tentando maquiar aquilo que é a realidade. E o ufologista crê nisso. Trabalha para isso. E aguarda isso. Só o crente que fica meio duvidoso. Nas coisas de Deus. Eu falava com os meus filhos. E falava com a minha família. Que o povo ímpio. Estuda mais do que o crente. E ele está ligado em todos os processos. Que estão acontecendo na história. Eles estudam. Eles trabalham. Aquele povo. Dos templários. Os iluminatis. Maçom. Rosa Cruz. Toda essa galera aí. São afinados. Nas coisas que eles estudam. E o crente? É. Mas não é bem assim. Porque segundo o pastor tal na internet. Ele disse isso. O outro pastor disse lá. Ah. Não sei. É uma briga até por causa do Natal. Né? Continuam ali. Querendo botar o poste ídolo dentro de casa. Enfeitar. E não entenderam até nada. Não. Mas para mim pastor. O símbolo do Natal. A árvore tem esse significado. O panetone tem outro. Não interessa o que você atribui ao significado. Interessa o que ele é. Se a placa de pare. Estiver na tua frente. E você não. Eu vou atribuir um novo significado. É siga. Tu vai morrer esmagado no próximo cruzamento criatura. Só que nessas coisas a gente diz. Ai que ignorância. Que exemplo bobo. É. Mas nas outras partes a gente continua sendo bobo. E querendo dar novos códigos para aquilo que já está definido. Assim como o doze é um decreto. As coisas do inferno também são coisas organizadas. E não tem como você santificar. Isso é paganizar o evangelho. Foi o que aconteceu no ano trezentos com Constantino. Ele trouxe tudo que não prestava para dentro da igreja. E cristianizou. Mas continuou sendo lixo. E até hoje. Muita gente não conseguiu se livrar. Está aprisionado. E você pode discordar. Mas é o que está escrito. Jesus não teve dificuldades para estabelecer seus doze. Nele não havia precedentes. Tampouco pecados. Para estabelecermos o modelo de Jesus. Precisamos ser como ele é. Os doze são o seu modelo de conquista. Doze é um modelo de Jesus para conquista. Ser doze é um chamado para confronto. E não um convite para o conforto. Saiba disso. Ser um doze é um chamado para o confronto. Deus vai confrontar. Você vai mostrar. Ei, você está errado sim. E você vai perceber essas coisas. E o Espírito Santo vai mostrar para você. Não tem como camuflar mais. Chega. E não é acusação. Porque ele já resolveu todas as coisas. É apropriação. Muda tudo. Deus mostra os seus problemas. Não para você ser negativado. Mas para que você receba aquilo que ele já te deu gratuitamente em Cristo Jesus pela graça. Ele diz assim. Ei, para de ser maquiado. Para de ser fingido. Para de ser hipócrita. Eu já resolvi todo o problema. Receba minha vida e acabou. E você vai andar de vitória em vitória. Amém? É isso que é ser um doze. É isso que Deus espera de nós. É dizer sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Queridos, é um convite para todos nós. Mas seremos confrontados. É oportunidade de transformação e não desculpas para a fuga. Tem gente que diz. Não, agora o pastor está mudando o discurso. Está mudando as coisas. Eu não quero mais fazer parte. Querido. Por favor. Eu amo cada um de vocês. Oro por cada um de vocês. A minha chamada é que vocês entrem no novo de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Oito dias de culto. No novo de Deus. Oito quer dizer novo começo. Deus tem um novo começo para a história da nossa igreja. Diga amém. Aplauda o Senhor se você crê. Eu. Eu estava olhando de longe antes. As marquinhas ali. E se você não teve tempo. Eu tinha deixado por aqui. Acho que. Deve estar por aí. Tinha uma tabelinha com mais. A gente acha depois. Se você não marcou ainda onde é que vai ser tua célula. É o nosso território. Tinha. Chegou a ver. Então ontem nós tivemos um. Obrigado. Ontem nós tivemos. Ainda tem algumas aqui. Algumas bastante. Dá para ter bastante célula ainda aqui. Ontem nós tivemos um ato profético. Que foi poderoso o culto de ontem. Quem estava aqui no culto de ontem? Que maravilha. E além de poderoso. Gostoso né. Ai Jesus. Que coisa boa. Que negócio. É o benção de Deus. E daí a gente comeu o nosso sonho. Se alimentou do sonho de Deus. Para a nossa vida. E depois marcamos ainda. Aonde vai ser a nossa célula. Ah pastor. Mas eu não sei se vai dar. Calma. Nós aprendemos todo um processo. Nós vamos marcar o nosso território. E vamos abençoar. Então nós não temos como fugir. Nós temos que avançar. Ser doze é carregar a unção do Messias. Essa unção quebra todo o jugo. E não nos trava. Pelo contrário. Nos desata para grandes conquistas. Valorize e vive a sua unção. A unção que está sobre você. É uma unção apostólica. É para liberar você. É para poder você avançar no reino de Deus. É para você passar. Onde você passar. Ver sinais e maravilhas acontecendo. Ei gente. É sério isso. É isso que Deus espera de nós. Não é um abracadabra. É um processo. Mas você precisa se apropriar disso. E querer dizer assim. Deus chega. Chega de viver essa vida. Que não é aquilo que o Senhor tem para mim. Abraão só se tornou pai de multidões. Quando o decreto dos doze foi estabelecido. Na sua posteridade. Ele só foi pai de multidões. Quando os doze surgiram. Aí cresceu. Os filhos de Jacó. Que virou Israel. Aí ele se tornou pai de multidões. Eu quero dizer para você. Deus tem uma unção de doze. Para colocar na sua geração. E te tornar um pai de multidão. Diga amém. Você que recebe. Receba essas coisas. Abraão. Temos o mesmo decreto de ser bênção e fazer discípulos. Mateus 28. 18 a 20. Que nós já estudamos ontem. Pode colocar o próximo slide por favor. O objetivo dos doze é possibilitar que toda a igreja seja ministrada. Na mesma linguagem. E que todos sejam acompanhados individualmente. Carregando a unção apostólica. Unção de libertação. Milagres ali. Ficou errado esse texto. Mas é unção de libertação. Milagres e conquistas. Lucas 6. 12. Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar. E passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia. Chamou a si seus discípulos. E escolheu doze deles. A quem também deu o nome de apóstolos. Olha aí. Jesus passou a noite orando. Chamou os doze. E deu o nome de apóstolo. 9 de 1 a 6. Lucas 9 de 1 a 6. E convocando seus doze discípulos. Deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios. Para curarem enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus. E curar os enfermos. Eu quero dizer para você. Você quer pregar o reino? Então você precisa da unção dos doze. Eu vou repetir. Você quer pregar o reino? Você precisa da unção dos doze. Aplauda o Senhor. E disse-lhes. Nada leveis convosco para o caminho. Nem cajados. Nem alforje. Nem pão. Nem dinheiro. Nem qualquer de vós tenha duas túnicas. Em qualquer casa em que entrares, ficai ali. E de lá. E de lá saireis. Era para ser não saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem. Saindo vós dali. Sacudiu o pó dos vossos pés. Em testemunho contra elas. Eles. E saindo eles. Percorreram todas as aldeias. Anunciando o evangelho. E fazendo curas por toda a parte. Olha. Olha o que Deus tem para nós. Pode colocar o próximo slide. Ser doze. E ter doze. É uma questão de autoridade. De seguir os passos de Jesus. Para isso precisamos trabalhar para formar nossas equipes. A equipe de doze difere da multidão. Lembra que a gente já estudou? Multidão. Ovelhas. Seguidores. O que mais? Discípulos. E aí? Os doze. Eles diferem da multidão. A multidão reage de acordo com os comandos que recebe. Agora está todo mundo achando lindo um monte de coisa errada. A multidão. Sempre vai ser assim. Os doze reagem de acordo com as estratégias e metas da visão. Dadas pelo líder para o estabelecimento do reino. É diferente. Nós não andamos por opiniões. Nós andamos por estratégia. Nós andamos por metas. Você já percebeu que a gente é bem taxadinho. Assim. Terminou isso. Terminou aquilo. Terminou isso. Ah. Queridos. Sabe por que que. Muitas vezes nós estamos esculhambados na nossa vida? É porque nós não temos metas. Nós não temos propósito na nossa vida. Nós vamos. Nós fizemos um. Tem um hino poderoso na sociedade. Antigo. Que muita gente leva a vida nesse sentido, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E tem gente que vai vivendo assim. De acaso em acaso. O seu compositor. É chegado no. Na pinga. E tem gente que baseia a sua vida desse jeito. Metas. Não se trata de você apontar. Eu vou fazer isso. Não é dizer. É fazer o trajeto. E começar a caminhar. Faça o trajeto e comece a caminhar. Pastor. Um dia eu quero ser um pastor. Um dia eu quero. Eu quero ganhar. Eu quero fazer. Promessa. Queridos. Eu quero dizer para você. O romanismo já saiu da tua vida. Em nome de Jesus. Então não faça promessa. Porque Deus não tem nada a ver com promessa. Quem faz promessa é Ele para você. Você não tem condição de prometer coisa nenhuma. Ou você age. E Ele reage a tua ação. Ou você vai ficar sempre na mesma coisa. Ah pastor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não diga. Não faça. Simplesmente faça. Ah. Eu vou mudar. Há muitas promessas. Maridos para esposo. Esposo para marido. Filhos para pais. Eu vou mudar. Não prometa. Mude. Acorde amanhã. Amanhã é um novo dia. Uma nova oportunidade. de você acordar e fazer um traçado de metas para você dizer. Eu vou fazer isso. Sabe. Conversava essa semana com um jovem. E nós falávamos a respeito. Deus está mudando. Deus está fazendo umas coisas meus irmãos. Que vai ser surpreendente. Porque pessoas estão vindo me procurar. Um pastor a palavra falou demais comigo. Começa a rasgar o coração. Eu estou todo errado. Está acontecendo assim. 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 E começam a confessar. E as vezes as pessoas até se desqualificam. Achando assim. Deus não vai poder me usar. Porque olha o caco que eu estou. Ei querido. O Senhor mostrou que você está um caco. Você está todo errado. Metade do processo. Agora é só receber a vida de Deus. Que já está. Aliás. Despertar a vida de Deus. E começar a andar no novo. Porque Ele é um Deus de novo comércio. Não fique dizendo que você está perdido. Você foi achado. Você foi encontrado. Ah. Mas eu errei por causa disso. Errei por causa daquilo. Ei. Não importa. Passou. Outro me procurou. Você precisa me conhecer. Passou. O Senhor não sabe minha história. Eu disse assim. Pois é. Mas que bom que você está aqui. Porque eu já estou sabendo. Porque é a disposição de fazer. E não a promessa de ser algo. Está cheio de jovens na igreja. Estou começando a ficar alegre. Não que está aparecendo jovens aí. Adolescentes. Eu quero dizer para você. Adolescente e jovem que está aqui. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. Vocês que subiram aqui em cima. E começaram a tocar. Vocês vão estar liderando uma geração. Vai vir de novo. Assim como foi em 2012. Aqueles 150 jovens estão na igreja. Nós vamos ver isso acontecer de novo. Porque Deus vai levantar uma geração forte. E não são geração de pessoas melhores do que os outros não. São pessoas dispostas a fazer. E a ser. Vai vir uns no meio que estão perdidos. Não tem problema. Porque assim ó. Tem uns que Deus levanta que são líderes. E eles vão. Esse dia eu estava vendo um jovem. Estou percebendo um jovem. Que ele está trazendo cada dia um amigo novo. E às vezes está uma galera junto com ele. Assim esse é um menino para a gente trazer para perto. Ele nem sabe. Mas tem uma unção na vida dele. E se nós organizarmos isso. Ah vai vir prosperidade. E tem vários outros jovens aqui. Que tem e carregam a mesma unção. Tem adultos e velhos. Que vão fazer a mesma coisa. Então nós precisamos andar. Querido começa a ver qual é o tempo em que você está. E começa a pedir para Deus. Me usa no tempo que estou. Amém? O que acontece é que às vezes. Não está escrito ali. Mas eu tenho que dar uma faladinha. Mas às vezes acontece. Sabe o que é? É que a pessoa está num tempo já. Que já passou as oportunidades. Daquilo que Deus tinha para ele na juventude. Eu quero dizer para você. Não volta querido. Discirna os tempos. E tem gente querendo fazer. As coisas que os adolescentes têm que fazer agora. Não vai dar. Sabia que na igreja existem anciãos? Na igreja. Eu estou com a bíblia aqui. Hoje. A igreja da bíblia? Tem anciãos? Bem, sabe o que as pessoas imaginam? Na nossa cultura brasileira. Infelizmente o ancião. Ele é tido como caco. Como algo desprezível. Ah, eu não penso assim, pastor. Pois é. Mas a maioria do brasileiro pensa. Tanto que os pais envelhecem. Ninguém quer cuidar. É uma desonra total. E daí as pessoas ficam querendo. Chegam numa idade. E eu estou falando agora como a paz. E não desonrando. E não de forma alguma ofendendo nenhum ancião. Mas aí o ancião. Obrigado, meu querido. Aí o ancião. Sabe o que ele faz? Ele começa a tentar fazer coisas para ser reconhecido. Não, querido. O ancião, ele tem um papel fundamental. Sabe o que que é? O ancião é o esteio. É o alicerce. É o fundamento. O cabelo branco são as cãs. Então não tem que ficar botando o dedo na cara de jovem e querendo corrigir. Você tem que botar o joelho no chão e começar a abençoar. Esse é o teu chamado. Abençoador. É abençoador. É na hora que a juventude está aqui pulando, gritando e fazendo movimento. Tu está lá no fundo. Não cruzando o braço e dizendo o que que está acontecendo aqui. Não, mas dizendo, podendo perceber. Porque o ancião, ele viveu uma vida já. E ele pode contemplar o futuro. Ele tem que chegar aqui nesse lugar e olhar assim. Poxa, obrigado Deus. Porque os meus olhos puderam ver a tua graça nas gerações. Obrigado Senhor, porque eu estou vendo um novo tempo. Em que o Senhor está me trazendo. E eu quero ser participante disso. Senhor, usa-me para ser uma boca profética. E liberar palavras proféticas na vida desses jovens. Porque Deus escolheu jovens que são fortes. E o idoso porque você é sábio. Ou pelo menos deveria ser. Então entre nessa sabedoria. Entre nessa sabedoria. E não é descartável não. Ao ministério. E sabe, eu fico olhando. Quando nós fizemos o nosso encontro com Deus. Tem um determinado momento em que você tem uma oportunidade de conversar com alguém. Para confessar algumas coisas que estão te incomodando. Sabe o que eu percebi? Você ancião é valoroso. Porque na hora que tu senta lá com teus cabelinhos brancos. A molecada é tudo que ia sentar perto de você para entender e confessar. Porque vem você como pais. E na necessidade de girar há uma carência paterna terrível. Só que às vezes você não se coloca. Porque você acha que o teu tempo já passou. Não querido. Passou o tempo de fazer meninice. Agora está na hora de começar a gerar filhos e netos espirituais. E Deus vai te usar de uma forma tremenda para isso. Perceba. E veja. Por isso precisamos ser exemplos. Para expressar o nosso modelo com sinais, prodígios, milagres e maravilhas. E ainda faremos obras maiores. Para tal preciso investimento. Invista na sua equipe. Próximo slide. A unção de ser doce. Olha só. Envolve a família. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Porque ele era um doce. E trouxe cura. Você terá cura para a sua família. Quando você tem essa unção. A presença de Cristo entra com você. Nesses lugares. Por que eu estou falando dessas coisas? Nós entendemos os processos. Nós estudamos cada parte. Da multidão até o discípulo. Agora eu estou falando do doze. Você não pode ficar estagnado em querer ser ovelhinha sendo cuidado. Porque se você for ovelhinha sempre cuidado. Você nunca vai entrar num lugar e vai ver o milagre de Deus agir. Porque você sempre vai estar, como diz aquele filme, à espera de um milagre. Então não espere milagre. Seja um milagre na tua geração. Eu vou repetir. Seja um milagre na tua geração. Então você entra nos lugares. E quando você entrou nos lugares. Você carrega uma unção. Apostólica. Uma unção de Deus. Que muda as situações. E as pessoas vão dizer. Uau, o que está acontecendo aqui? Você vai ver que lá em Tiago. Quando alguém ficar doente. É para chamar os anciãos. Não, pastor. Sabe por quê? Porque eles. O que está reportado aqui. Carregam uma unção apostólica. Já são experimentados na fé. E quando eles chegam nos lugares. Manifestam a cura. Pastor, mas eu estou tão velhinho. Tudo cheio de dor. Eu preciso ser curado. Não tem como. Querido. Não se trata de você. Se trata dele em você. Nele. Dele em você. E aí você chega. Eu lembro que uma vez. Eu escutei várias vezes. Escutei muitas pregações. O pastor Luciano Subirá. E uma delas. Ele estava tacado ciático. Ele estava torto. Com muita dor. E o Espírito Santo. Mandou ele orar pelos. Doentes. Quem lembra dessa pregação? E sabe qual foi a primeira leva que veio? Pessoas com dor nas costas. Com problema de coluna. Para acabar, né? O homem torto. Com dor na coluna. E Deus. Chamando o povo para ser curado. E o pessoal com problema de coluna. Ele torto. Botava a mão. E as pessoas eram curadas. E ele disse que estava acontecendo. Ele é muito engraçado. Não pregava. De repente eu peguei. E botei. Para ver se adar. E não deu para ele. Mas ele botava a mão. Nos outros eram curados. Está entendendo? Que não se trata de você. Se trata de Deus em você. Ele quer que você seja instrumento. Não interessa se você está doente. Se você está cansado. Se você está averso. Se você está novo. Se você está dolorido ou não. Você precisa ser instrumentalizado por Deus. Isso é uma unção apostólica. Está entendendo o que é? Em qualquer momento. Você manifesta a vida de Deus. Trazendo cura. Milagres. Maravilhas. E o que ele deseja fazer. Amém? Outra coisa. Identifica a autoridade. Um doze representa Jesus. Irmãos. O bom desejo do meu coração. E oração a Deus. Por Israel. É para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho. De que tem zelo de Deus. Mas não com entendimento. Porquanto. Não conhecendo a justiça de Deus. Procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Ora. Moisés descreve a justiça. Que é pela lei. Dizendo o homem que fizer essas coisas. E virá por elas. Mas a justiça que é pela fé. Diz assim. Não digas. Em teu coração. Quem subirá ao céu. Isto é. Trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá o abismo. Isto é. Tornar a trazer dentre os mortos. A Cristo. Mas que diz. A palavra está junto de ti. Da tua boca. E do teu coração. Essa é a palavra da fé. Que pregamos. Você entendeu? Não se trata de ir ao céu. E trazer Cristo. Não se trata de ir no inferno. E ressuscitar. Que ele esteve lá visitando o inferno. Se trata de você ter a autoridade da palavra. Essa palavra está dentro de ti. Está no teu coração. E quando você manifesta. Tem a autoridade de Deus. É o que eu acabei de falar. Você manifesta Cristo nos lugares. Porque ele vive em você. Então há uma autoridade liberada sobre você. A unção de doze foram uma equipe. Jesus precisava ter uma equipe. Que o representasse. Os quais ele pudesse chamar pelo nome. Porque na equipe somos conhecidos pela identidade que temos. Sabemos quem é de verdade. E quem de fato possui a chamada. Olha só uma equipe. Por que Jesus escolheu doze homens? Porque já estudamos. E falamos. Que doze é o máximo de relacionamento que você pode ter. Três. É o mais íntimo que você consegue. E um. É o que você consegue ter em intimidade profunda. Então quando você reúne doze pessoas. Você é o máximo. Não queira ter quinze. Não se trata de um modelo da visão celular. Se trata de um modelo de Jesus. Porque o ser humano. Ele não consegue ter mais relacionamentos. Com do que doze pessoas. Você pode até tentar. Você pode ter conhecidos. Mas se relacionar. E por que a gente forma uma equipe? Porque uma equipe. Até doze. Você consegue saber o nome e a identidade. De quem cada um é. Como cada um é. Agora aqui. Olhando. Esse povo todo. Alguns de vocês. Eu estou vendo. Talvez pela primeira vez. Não reconheço. Outra vez. Tu já veio. Eu não pude nem te ver. Porque não tem como meus olhos. Bater muito menos a conhecer. Eu não sei seu nome. Não sei o que você fala. Não sei como você é. Agora. Se você estivesse sentado. Comigo na minha casa. Tomando uma refeição comigo. Muda de figura. É por isso que. Nós temos. Que trabalhar conforme o modelo de Jesus. Então. Aí você será conhecido. E se deixará conhecer. Traz um novo manto. Novo manto. Vem daquela expressão de. De Elias para Eliseu. Você lembra. Eu acho linda aquela história. Ele estava trabalhando. Com 12 juntas de boi. 12 juntas de boi. É a melhor coletadeira. Da época. Que tu possa. Ter hoje em dia. Pensa na mais top. Quem tinha 12 juntas de boi. Era mais ou menos isso. Ele estava lá trabalhando. E Elias passa por ele. E joga a capa nele. E daí. Ele assim. Você sabe o que eu fiz com você. Sabe o que aquele jovem fez? Eliseu. Pegou as 12 juntas de boi. Fez um churrascão. Acho que ele era meio gaúcho. Chamou todos os amigos. Matou os bois. E fez um churrasco. E pegou os arados. Que era tudo de madeira. E fez o fogo. Para assar a carne. Para dar aquela festança. Deu um beijo na família. E foi. Um novo manto. É entender o propósito. Para o qual tu é chamado. Quem é 12. Entra num novo manto. E se desfaz. De tudo aquilo. Que é empecilho. Ou que possa ele. Num determinado momento da vida. Olhar para trás. E para que um jovem. Para que não olhasse para trás. Ele desfesse tudo. Quero dizer para você. Deus tem um churrasco. Para preparar na tua história. Porque um manto vai ser lançado sobre você. Você vai queimar os arados. Vai matar a boiada. Vai fazer uma festa. Vai dar beijo na família. E vai seguir ao Senhor Jesus. Naquele profético que ele tem para você. Para desatar o novo de Deus. As coisas que ele tem do reino. Se você recebe. Diga amém. Faça alguma coisa. É assim que Deus espera. Os 12 de Jesus foram chamados de apóstolos. E se tornaram detentores de um novo manto. Uma nova unção. A unção que está sobre a sua vida. É a apostólica. A apostólica não é um nível. É uma função de ser enviada. Característica dos 12. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E dos profetas. De que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Então nós somos edificados no fundamento dos apóstolos. A igreja foi edificada nesse fundamento. Olha as características que um 12 tem. Os 12 não nascem prontos. Eles são lapidados. Os 12 são diamantes extraídos da rocha. São preciosos e valiosos. Mas precisa ser removido o que é entulho. Eu tinha anotado. Mas não me lembro agora de cabeça. Quantas toneladas de pedra é tirado até achar um pedacinho de diamante. Tem gente que quer brilhar, mas não quer tirar a rocha que está por cima. E a rocha aqui nesse sentido não é Cristo. É o entulho. É aquilo que encobre a luz da vida de Deus em você. Então um 12 ele precisa ser lapidado. Por isso que ele passa pelos processos. Tem que ir até achar o diamante que está lá no fundo. Só que isso dói. Dá trabalho. São preciosos e valiosos. Mas precisa ser removido o que é entulho. Isso dá trabalho. Só então poderão ser lapidados, cortados e polidos para que possam refletir o brilho da luz que não vem deles. Meu Deus. Só poderão ser lapidados, cortados e polidos. Nós estamos falando de diamante aqui. Nós estamos falando de coisas espirituais também. Lapidados. Lapidados é você tirar aquilo que é impureza. Como se fosse a purificação da pedra. O ouro é colocado no fogo. Para que saia impureza. O diamante, sinceramente, agora se eu te falar, não sei. Talvez tenha fogo no processo. Mas tem esse lapidar. Depois disso é cortado. O diamante ele é cortado. Ele é uma pedra bruta. Ele precisa ser cortado. Aí você vai lá para João 15 e Jesus diz que ele vai cortar também. E vai podar. Aquele que dá fruto será podado. E poda o que é? Corte. O que não dá fruto será cortado fora. É diferente. Você não é aquele que vai ser cortado fora. Você é aquele que vai ser podado. Mas podar é um processo de ser cortado. Há pessoas que elas querem crescer, mas não querem ser podadas. Quem cresce sem poda é uma cega. É mato. Parreira, se deixar crescer, de qualquer jeito ela não produz fruto. Ela precisa ser podada e no tempo certo. Então vai ter momentos em que um doze para ser lapidado ele vai ser podado. Não é assim. Ah, mas eu penso, eu digo, não sei o que que é. Porque na outra igreja onde eu estava, onde eu vi, o pastor tal falou, não interessa do que os outros estão falando. Aqui tem uma direção do Espírito Santo sobre a tua vida. Você está debaixo do meu cajado? Então, por favor. É assim. Não, isso é autoritarismo, pastor. Autoritarismo. Tanto que é o quê? Um Cristo que não vai reinar com o cétro de ferro, então, né? Tu quer que Jesus venha reinar com varinha de condão? Hã? Um rei frufru que venha com sapatinho de algodão? Me desculpe. Esse não vai vir. Vai vir o rei dos reis, senhoras e senhores. E governará com o cétro de ferro. Cétro de ferro, sabe o que que é? Justiça. Retidão. E autoridade. Querido. E ele prepara a igreja para preparar para o mundo vindouro. Esse tempo aqui é só um teste. Para te aprovar para o lado de lá. Amém? Ah, mas não é assim. A outra igreja diz que é para louvar Jesus. Tá, então, querido. Louva Jesus. Mas aqui tu vai aprender. Ai... Coloca lá. Se você ainda não é doze, saiba que você está no processo. Mas precisa deixar-se lapidar por um especialista. A boa notícia é que Deus já lhe deu um especialista. Efésios 4, 11 a 14. Apóstolo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores ou mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, a poda, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pronto. Para ser doze, precisa ser primeiro discípulo. Não precisa colocar as referências, a gente já leu elas na semana. Lucas 6, 12 a 13. E para isso dar fruto, João 15 e 8. Negar a si mesmo. Mateus 16, 24 a 25. Buscar o reino em primeiro lugar. Mateus 6, 31. É assim. Tá, mas isso aí não é as características de um discípulo? Sim. Lembra que ele chamou, no primeiro versículo, ele chamou os discípulos e fez seus doze. Com a unção apostólica. Todo aquele que é discípulo, vai ter a unção apostólica sobre sua vida. Era um bom momento para dizer amém. Vou repetir, para você não perder o momento, né? Todo aquele que é discípulo, vai ter uma unção apostólica na sua vida. Obrigado pelo amém, só para me deixar feliz. Pode colocar o próximo lá. Indesistíveis. João 6, 64. Essa é outra característica do doze. Ele é indesistível. Vai colocando adiante. Mas, há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E o que era que havia de lhe entregar. E dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não for por meu pai. Pai não lhe for concedido. Perdão. Aí, ele estava falando aqui, esse discurso, só para te citar. É o discurso que Jesus se declara o pão da vida. Aí, ele tinha um... Estava falando para a multidão e para todo o pessoal que estava junto. Tinha multidão, tinha seguidor, tinha discípulo. E dele disse assim, eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o maná do deserto e morreram. Agora, quem comia de mim vai viver eternamente. Aí, o povo surtou. Porque quando Deus traz... Quando o Espírito Santo revela as verdades que confrontam aquilo que você é, ou aquilo que você pratica. Você surta. Não, pastor. Eu não, pastor. Não, todo mundo. Inclusive o crente. Porque se não passar por surtos na tua vida. E não confrontar a tua vida. E você não for tocada por isso. E você não decidir mudar. Você vai continuar sendo a mesma coisa. O velho homem governando. Então, você tem que ser confrontado e perceber, não, não. Eu preciso mudar. E aí, desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás. E já não andavam mais com ele. Ei, queridos. Algumas pessoas tentam me consolar e me aconselhar e dizer assim, pastor. Cuidado. Olha o lado que o senhor está indo. O senhor vai perder muita gente na igreja. Queridos, a igreja de Jesus não é minha. Eu não estou preocupado se vão perder ou se vão ganhar. Agora eu não vou deixar. Eu não vou perder o que eu tenho para mim. Para falar aquilo que agrada a você. Para ficar com o público aqui. Não sou carente. Essa igreja vai crescer sim. Mas dentro do princípio. Mas não com um discurso para agradar pessoas. Quem não conseguir aguentar o discurso daqui. Tem quatro portas aqui. Duas bem largas. Lembrando que a larga é mais fácil de sair, né? A Bíblia até até diz. Que o caminho largo. Muitos passam por ele. Mas aqueles que desejam ficar. Eles vão passar por essas portas. Mas é largo para trazer mais gente. É largo para poder trazer mais pessoas. Porque elas sabem que Deus tem um propósito nas suas vidas. Então, queridos. Não confunda as coisas. A igreja da tradição pensa que o pastor é funcionário da igreja. Não. Não tem nada a ver com isso. O pastor não é funcionário da igreja. O pastor não fala aquilo que o povo quer ouvir. O pastor fala aquilo que Deus coloca dentro da visão. Amém? Então, se aleguem por isso. E daí ele diz. Então, disse Jesus aos doze. Olha só. Muitos discípulos pararam de seguir. Agora tem uma diferença. E é clara na Bíblia. Não é eu que estou inventando. Os discípulos voltaram para trás. Porque se escandalizaram no discurso. Aí Jesus diz aos doze. Quereis vós também se retirar? Olha a preocupação. Jesus está tão preocupado com os discípulos que perdeu. Que ele diz assim, está saindo? Está saindo? Porta da rua, serviço da casa. Vai com Deus. Com Deus é meio difícil. Sair de Jesus para ir com Deus não vai dar certo. Mas vai indo. Vai para onde tu quer ir. Vai para o teu Deus. Jesus observando. Claro que eu estou interpretando aqui. Para você entender. Daí Jesus diz, está bom. Aquela galera saindo. Discípulos. Então, tá. Abraça. E daí ele olha para cá. Está os doze dele tudo com o olho estaqueado. Dizendo assim, mas Jesus, estamos perdendo gente. Daí Jesus olha para eles assim, e vocês? Querem ir também? Aí, olha a diferença de uma unção apostólica na tua vida. Respondeu-lhe para o Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aplauda o Senhor. Querido, seguir. O discurso está cheio de filósofo aí para você. Eu te dou uns dez aqui de cabeça. Que tu pode seguir na internet. Diz o que é palavra doce. Uns deles são padres. Outros são educadores. Se dizem educadores. Pode seguir a vontade. Filosofia está cheia. Falam doce. Falam bem. Mas não serve. Pode colocar o próximo slide, por favor. Então, a unção dos doze, você será indesistível. Você não volta atrás. Será transparente. Ser doze é ser um diamante. Diamante não é valorizado pelo seu tamanho, mas por sua pureza. Sua transparência para refletir a luz. Mateus 5,16. O aço é a luz do mundo. Alguns discípulos não gostam de expor seus erros para o discipulador. E por isso não prosperam. Não são desatados. Não são curados. Ali, 5,16. Lembre-se, o diabo só age nas trevas. Então, ande na luz. Quando você esconde, tem legalidade. Tem autoridade. Tem o que você quiser dar para ele. Está nas trevas. Está sob a ação do maligno. Traz para a luz. Não tem como. Então, não queira ser assim. É a transparência do doze. Dessa função apostólica. Que te faz avançar. Você não se tornar melhor que ninguém. Só que você vai começar a ver a luz de Cristo em você. É o que nós estamos falando todo o tempo aqui. As crianças cantaram. Essa pequena luz eu vou deixar brilhar. Foi falar sobre luz aqui. Foi falar sobre dedicação. Foi falar sobre o tempo. Não esqueça que estamos em Hanukkah. Fechando essa festa. Tratáveis. Há discípulos merendrosos. De alma frouxa. Casquinha de ferida. Sangram por qualquer toque. Já viu? É. Casco de ferida. Uma coisa ruim. Essa semana eu estava com pressa para vir para o culto aqui. Na hora de sair. Tem uma mesa de centro lá em casa. Que é bonita assim. Mas ela é de pedra. E aí eu vim rapidão para buscar um negócio. Abri a cortina. Tem uma cortina na casa. E dei com o joelho. Naquele lugarzinho. Não sei se tu já bateu uma parte do joelho. Que dá vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Tu não sabe se tu ri. Ou se tu chora. E dá uma moleza. Não consegue friar uma perna. E eu não sabia. Eu não sabia se eu ria. E na hora eu saia para o culto. E daí eu disse assim. Meu Deus do céu. E meu pai dizia uma frase assim. Que às vezes dói tanto que dá vontade de bater de novo. Mas foi aquela dor que dá vontade de bater. Para ver se acontece alguma coisa. E daí eu fui mancando. Fui ajeitando. Depois. Arrochou. E fez um corte. Bateu no canto da pedra. Cortou o joelho ali. E aí fez uma casquinha. Casquinha. Cada vez que tu vai tirar a roupa. Fazer alguma coisa. Assim tu mexe. A casquinha descola. Que coisa chata. E sangra. Tu vai tirar a roupa. Vai tomar banho. Amoleça. E casquinha sangra. E daí vai demorando ali. Agora já está cicatrizando. Foi logo no início. Mas só que tem crente que é assim. Casquinha de ferida. É só passar perto. E já está descolando e sangrando. E sangra meu irmão. Sangra parece que foi uma desgraça que fizeram para ele. Mas na verdade. Simplesmente diz assim. Não meu irmão. Você está errado. Esse pastor não tem amor. Não meu querido. Você está errado. Você não está cumprindo o princípio. Não sei o que viu. Esse pastor anda na lei. E fica magoado. E daí acha uma meia dúzia para fazer fofoca. Não dá. Assim não serve. Provérbios 27 e 17 diz. Assim como o ferro afia o ferro. O homem afia o seu amigo. Sabe como é que se afia? Por atrito. O fio só vem por atrito. Ferro com ferro. E sai faísca. Muitas vezes. Os melhores cortes de diamantes estão em Israel. Israel não é o maior produtor de diamantes. Mas é o país especialista em cortes. As pedras de todos os lugares do mundo vão para lá. Para serem cortadas com excelência. Eu estive em um lugar onde eles fazem isso. Os melhores produtores de diamantes é da África. Mas eles levam para Israel. Quem quer os melhores cortes de diamantes leva para Israel. Para ser doze você será cortado segundo o padrão do Deus de Israel. Eu vou repetir. Porque acho que tu não entendeu. Para ser doze você será cortado segundo o padrão do Deus de Israel. É por isso que você está nessa visão. Mas ele vai cortar. Um doze não pode fugir do confronto. Mas deve buscá-lo para forjar seu caráter. Mas lembre-se que não é qualquer um que pode cortá-lo. Deus levantou um sacerdote especial para isso. Os seus pastores. Cuidado. Doze não corta doze não. E não sai cortando todo mundo aí. Porque tem uns irmãozinhos que querem ser poda. Agora eu sempre falei em poda. Eu lembro do Jorge, né Jorge? Imagina pegar alguém para podar a árvore lá. Aqueles cipestres. Aqueles que tem que fazer todo aquele desenho. Dá tesoura para qualquer um. Para ver o que estraga e o que vai fazer. Não pode. Tem que ser especialista. Tem que ser treinado. Tem que saber. Não é qualquer um que sai cortando o outro, não. Pode colocar o próximo. A taxa passou, desculpa. Um doze será confrontado na área familiar. Educação dos filhos. Relacionamento com a esposa. Área sexual. Na honra aos pais e aos líderes. Na área financeira. Eu falei devagar. Porque acho que algumas pessoas não conseguem compreender. Que ficam chateadas. Né? Com essa situação. Um doze será confrontado na área familiar. Ajusto da família. E doze. Não estou falando do doze que se levanta para o pastor. Estou falando alguém com uma unção apostólica. Debaixo de um manto apostólico. Alguém que quer viver a igreja do reino. É bem isso que eu estou falando. É isso a palavra do doze que eu estou dizendo aqui. Não tem nada a ver com levantar doze. Até porque hoje em dia não tem o doze nenhum. Não estamos falando nenhum doze para levantar. Nós estamos recomeçando. Para que a gente comece num fundamento sólido. Porque talvez falhei e não explicar nos mínimos detalhes. Porque o óbvio, às vezes, precisa ser dito para as pessoas. E as pessoas têm boa vontade e todo mundo quer servir. Mas ela não leu a letra miúda. Então eu estou colocando agora aqui a lupa. Para que todo mundo veja a letra miúda do contrato. Para que quando você disser sim. Para o chamado que Deus tem para a sua vida. Você não volte atrás. Amém? Então, educação dos filhos. Relacionamento com a esposa. Vai ser corrigido. Querido, vai ser corrigido. Se está errado, está errado. O que você está pensando? Está se metendo na minha vida? Não. Você se meteu na minha. Você quis andar comigo? Agora aguenta. Tudo bem? Não é bem assim. O que você está fazendo aqui então, querido? Não, não é bem assim. Alguém te amarrou. Eu fui buscar na tua casa. Tu está aqui porque Deus tem te trazido para um templo diferenciado. E porque tem palavra dEle. E porque o teu coração está rendido ao propósito dEle. Não é porque eu falo. É porque Deus ministra no teu coração. Amém? Então isso que desperta em você uma chama. E de querer ser diferenciado. Ser purificado. Ser organizado. Agora eu leio para ti, Manuel. Não foi intencional. Mas tu veio de lá para cá. De lá não do outro mundo. De Santo Ângelo. De lá para cá eu estava falando. Não, ele veio de Santo Ângelo para cá. Para quê? Para ser ajustado. Dentro de uma visão. Dentro de um propósito que conversamos. Tem mais pessoas que vêm de outra cidade aí. Na área sexual. Tem que falar. Relacionamento com a esposa. Honra aos pais. E aos líderes. Na área financeira. Querido. É a área que todo mundo deixa a desejar. Ninguém quer conselho de como fazer. Mas depois quer a oração para o milagre acontecer. Ninguém quer conselho de como deve ser feito. Mas na hora que dá o brete. Bem gaúcho aqui, né? Na hora que dá o brete. Que é a oração de milagre. Para desatar. Mas não fui eu que fiz o nó. Que tenho eu contigo. Agora se você vier pedir orientação. O nó não vai dar. Porque a inteligência. Da unção apostólica. É a administração. Com sabedoria e inteligência. Não é perfeição. Mas é sabedoria e inteligência administrativa. Conversava essa semana. Com uma pessoa. Também. E dizia assim. Alguém chegou para mim assim. A conta não bate. O que nós estamos fazendo na igreja. Não bate. Com a arrecadação que nós temos. E dizia assim. O primeiro fator é milagre. O segundo fator é a administração dos recursos. Que Deus nos dá. Larga na mão de um outro pastor. Para te ver se tinha construído alguma coisa. Estou me achando melhor que os outros. Não, mas eu sei quem eu sou. Não tem nenhum problema na minha identidade. Eu sei quem eu sou. E sei a unção que está sobre mim. É a unção de doce. Com a administração e a inteligência. Aí algumas pessoas ficam indignadas com isso. E está uma fofoca nessa cidade pequena aqui. Estão falando de mim. Aí é torto e direito. Estão me chamando de milionário. Estão me chamando de exibido. Estão me chamando de não sei o que lá. Eu sou dono da igreja. Eu sou dono de não sei o que lá. Um monte de coisa acontecendo. Porque eles não suportam a prosperidade do justo. Sabe quem não suporta a prosperidade do justo? A semente do maligno. Isso é Bíblia. A semente do maligno não suporta a prosperidade do justo. A semente de Deus cresce. E não se trata da condição financeira que você tem. Porque aquele que é pobre e tem a semente de Deus. Glorifica a vida de quem é rico. Porque sabe que o rico de Deus abençoa o pobre. E traz direção, traz provisão, traz trabalho, traz emprego. Eu quero é que tenha ricos nessa cidade. Homens de Deus. Porque eles são abençoadores. E não vai ter nenhum pobre mais nessa cidade. Porque quando os ricos de Deus começarem a manifestar o reino de Deus. Vai ter emprego, vai ter justiça, vai ter um monte de coisa organizada. E você nunca mais vai passar nessa cidade. Teu filho não vai precisar mudar de cidade para conseguir trabalho. Você está me ouvindo, igreja? E não é política, não é de fora. É daqui de dentro. É o reino de Deus crescendo. Então queridos, é assim. A parte financeira vai ser falada de ano a ano. Na cultura. Cultura? Olha que coisa linda. Cultura do reino. Em Gilá. Você não percebeu, mas você foi aculturado no reino nesses dias. Ai, vai mudar muito mais. No comportamento, na alma, na área espiritual. Sabemos que um doze precisa ser saudável e curado. Afim de poder ministrar cura sobre suas gerações. É por isso. Você é tratado, você é curado. Você vai ministrar isso na vida das outras pessoas. Você passa por dificuldades ainda? Seja sincero. Quem passa por dificuldades ainda? Não é pegadinha. Estou perguntando, Sra. Quem passa por dificuldades ainda? Levanta bem a mão. Todos nós passamos, queridos. E nós estamos sendo aperfeiçoados. Por Deus. Aquele que começou a boa obra. É fiel para completá-la. Amém? Ele é fiel para completar. Mas algumas pessoas ele chama para ajudar no processo. Olha isso, que coisa linda. Enquanto você está sendo curado, você vai curando. Amém? Enquanto você está sendo tratado, você vai tratando. Só que você só ministra na área em que você já foi curado. Naquela que você está no processo ainda, você vai guardando no tempo. E de repente, a unção vem. Mas não espera estar pronto para poder ministrar nos outros. Aquilo que você já sabe, eu tenho falado isso. É muito para quem não sabe nada. Aquilo que Deus já restaurou na sua vida. É um divisor de águas para a vida daquele que ainda está nas trevas. Então, é isso que nós estamos falando. Ensináveis, um doze deve ser ensinável. Líderes que não desejam aprender, nunca serão doze. A vida com Jesus é um constante aprendizado. Você nunca estará pronto. É o que eu acabei de falar. Mas deverá estar preparado para toda boa obra. Nunca estará pronto, mas preparado. Você nunca estará pronto, mas preparado. Você nunca estará pronto, mas preparado. Para toda boa obra. Está pronto? Não, ainda estou no processo. Deus tem coisa para melhorar. Mas eu já posso fazer. Muita coisa. A palavra será o parâmetro para esse ensino e aprendizagem. Tudo parte daqui. Essa Bíblia é minha. Agora que eu vou ler. Olha só. Eu achei tão parecida com a minha. Eu achei que fosse a tua, Diego. Devo ler agora sem eu sentir algo muito nosso. Não podemos esquecer que um doze é um diamante. Que deve resplandecer a luz de Deus. E para isso deverá estar na vitrine. Não escondido. Isso não quer dizer que você deve procurar estar em evidência. Estar na vitrine, ou seja, é estar no lugar. Portanto, a luz não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma luz e coloca debaixo de um cesto. Mas no velador. E assim ela pode ser vista e ilumina a todos que estão na casa. Então estar em evidência, estar na vitrine aqui. A unção vai te colocar num lugar. Não para ser melhor que os outros. Mas para que a glória de Deus seja vista. É por isso que Ele quer te colocar no velador. E não debaixo de um cesto. Então se tu é luz, não é para ser escondido. Agora se você não tem luz. Você está escondido pelas trevas. Mas a vida de Deus vai brilhar em você. E essa história sempre vai ser mudada. Dia após dia, de glória em glória. Mas quer dizer que você é modelo. No entanto, modelo por causa do modelo que está em você. No entanto, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Cuidado, o diabo não rouba pedra sem valor. Ele quer roubar os diamantes. Ele não rouba diamantes brutos. Ele quer os lapidados. Então busque a cobertura. Um doze tem prazer em ser discipulado. Ele sente a necessidade de ser discipulado. Você precisa ser cuidado por alguém. Quer dizer, eu quero dizer para você. Essa comunhão que nós temos aqui. Às vezes a gente diz aquele discurso. É fácil ser crente dentro da igreja. Eu quero ver lá fora. Às vezes é um negócio meio almático do pastor que está nervoso. De fato, já falei até isso aí. Mas eu digo assim. Aqui mesmo é fácil. Mas isso é fácil. Não é menosprezão da unção. Sabe por quê? Porque aqui dentro são brasas com brasas. O fogo acende. Então não fuja da comunhão. Estar na comunhão do corpo nos incendeia. E se você não se sente incendiado. É porque ainda você simplesmente senta numa cadeira. E não aprendeu a ter comunhão. Querido. Que eu não consigo abraçar todos. E às vezes quando acaba o culto. Muitos querem vir me abraçar. Hoje eu estou aqui desde as três e meia da tarde. O banho que eu tomei às três e meia da tarde. Eu venho sem o crime. Tenho que tomar a ótica quando chegar em casa. Porque assim ó. Foi um ensaio com os adolescentes. O Lander. Junto aqui nessa parceria. Ensaio com o Coral. E estamos aqui. Aí você senta na cadeira. E às vezes eu sei. Que o teu domingo foi cansativo hoje. Talvez você tenha passado. Esse sol estava muito quente. Mas você tem que sentar aqui incendiado querido. Se eu tivesse que amanhecer aqui. Eu ia continuar pregando para você amanhecendo. É mas aqui o senhor é diferente. Não. Não se trata de diferença. Se trata daquilo que está aqui dentro. E eu quero dizer para você. É o mesmo que está aí. Só que você precisa colocar a lenha que alimenta esse fogo. É você. E a comunhão dos santos nos alegra. Coisa boa. Chega aqui e poder dar um abraço na pessoa que. Claro que estamos ainda em pandemia. Ainda não está dando para dar aqueles abraçãos ainda. Eu gosto daquele abraço. Você quebra com o céu. Abraçar. Eu gosto de abraçar e gosto de beijar. Tudo que não pode agora. E aí o pessoal diz assim. Se eu nunca alivi assim. Então é porque tu não tem intimidade. Se tu nunca me abraçou e nunca me beijou. É porque tu ainda fica achando que o pastor é melhor que os outros aqui. Porque tem uma galera aí que abraça e beija. E outra coisa é assim. Eu acho tão legal. Porque isso aí acontece. O meu apóstolo quando a gente se vê. Aí você pendura no pescoço um do outro e se beija. Ai pastor. O senhor beija um homem. Claro que beijo meu pastor. É meu pai. Eu beijo meu pai também. Meu pai é coisa mais boa. Beijar meu velhinho. Não tem problema em beijar. Comunhão. A Bíblia recomenda. Saudai a todos. Com ósculo santo. Não é óculo santo. É ósculo. Tá? Ósculo quer dizer beijo santo. O Jorge até tirou o óculos ali. Porque não era santo isso aí. Eu falei. Ele tirou na hora. Assim né. Isso aí ó. Ele já entendeu. Ele já tá louco pra dar um beijo em alguém lá. Olha lá. Já beijou. A esposa. Queridos. É tão bom. Essa comunhão que temos. Pode colocar o próximo. Ser doze. Ser do de cá. O número um em hebraico é Aleph. Que significa Yavé. Aquele que governa. Administra com um modelo correto. O número dois é beta. Que quer dizer. Sabedoria. Ser doze. Significa ser modelo para administrar com sabedoria. Sejam doze. Sonhe com os seus doze. E ore por seus doze. Tem mais algum aí? Cerrou? Glória a Deus. Foi rapidinho. Queridos. Deus. Deus tem essa unção pra liberar na tua vida hoje. Vou te falar de novo. Queridos. Vai levantando de pé. Citando o pastor Luciano Sebrado de novo. Pra te pensar que tá acabando. Fica de pé então. Deus vai te dar essa unção hoje. Tchau. Tchau.